Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a criar divisões e também fragmentar objetos. Como vocês podem ver aqui na nossa cena, eu já criei alguns objetos de exemplos para a gente poder utilizar aí na nossa animação. E o tutorial de hoje é uma dúvida, na verdade, de um de nossos colegas que está aí na área de computação gráfica, quebrando a cabeça também. E ele perguntou o seguinte, o João Pedro, perguntou o seguinte Daniel, como que eu faço para criar cortes perfeitos nos objetos? Eu quero simular uma cena com um personagem samurai que vai cortar um objeto e assim por diante. Então ele deixou lá a mensagem dele e nós vamos responder através desse tutorial aproveitando para mostrar para todo mundo como é que funciona esse processo. Também vamos aprender um pouquinho de animação, já que nós temos que animar esses objetos para poder fazer o efeito, para completar o nosso efeito. Como vocês podem ver, a nossa cena já está preparada. É uma cena de um bambuzal e uma espada, uma espécie de uma katana, que eu fiz aqui bem simples só para a gente poder entender como vai funcionar esse processo. Só que antes de chegar ao ponto, eu gostaria de explicar para vocês como que isso funciona em objetos simples, objetos comuns, para a gente poder entender melhor a diferença. Então eu vou abrir aqui um novo projeto, vamos acessar aqui o Max, vou clicar em New Abrimos um novo projeto, a nossa cena aqui, eu vou criar primeiramente aqui um objeto simples vou criar aqui uma esfera, criamos aqui a nossa esfera, como vocês podem ver é um objeto simples com poucas divisões que nós temos aqui na nossa cena, agora eu vou criar o objeto de recorte eu quero recortar essa esfera, então eu vou usar um plane, vamos criar aqui um plane e temos aqui os dois objetos que nós vamos utilizar nessa cena para poder estudar esse recorte Então o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente nós vamos posicionar o plane onde nós queremos recortar o nosso objeto, podemos girar, colocar na posição desejada e fazer o recorte Só que existem algumas diferenças que devem ser observadas, já que depende do tipo de objeto que você vai modelar. Por exemplo, o nosso amigo, ele vai modelar um bambuzal O bambu nós sabemos que por dentro ele é oco, então ele possui duas camadas ele possui a camada interna e a camada externa, aliás Então nós temos aí uma aplicação que é um pouco diferente para o mesmo resultado Então vamos fazer aqui alguns testes bem rápidos para a gente poder passar para o nosso objeto final que é o bambuzal, certo? Então nós vamos acessar aqui dentro do nosso painel Create nós temos o menu Standard Primitives e aqui dentro do menu Standard Primitives nós temos vários menus e entre eles o Compound Objects Dentro do Compound Objects nós temos o Boolean que é um deformador de operações booleanas que nós já estudamos o ProBoolean e temos o ProKeter que é o ProKeter, que nós falamos aí aportuguesando Então com esses três botões aqui nós já podemos fazer esse efeito só que eles possuem as suas diferenças cada um possui a sua forma de trabalhar Então aqui no ProBoolean, aliás, nós temos aqui as operações Então eu tenho aqui a operação de união, interseção, subtração de A-B, B-A e o Cut, que seria o Recorte Só que esse recorte ele nem sempre funciona como nós imaginamos porque eu posso vir aqui, por exemplo, Pick Operand B clicar na esfera e ele vai recortar Se eu inverter a seleção, seleciono a minha esfera clico em Boolean e agora eu faço o mesmo processo Cut e Split vou fazer aqui para vocês verem ele recortou a minha esfera porém, se eu converter essa esfera em um editável vamos editar aqui com o editável Poly ou simplesmente clica com o botão direito e converte com o editable Poly se eu selecionar esse elemento de cima que foi recortado, vejam que ele seleciona o meu objeto por inteiro ou seja, ele não divide o objeto ele apenas cria aqui um recorte na malha do objeto então vou dar um Ctrl Z aqui algumas vezes para poder retornar o nosso objeto por padrão vou criar aqui uma cópia para a gente poder fazer algumas comparações certo? e aqui vamos voltar aqui ao nosso modificador então vamos lá no modificador mais uma vez painel Create Compound Objects e Boolean nesse painel vou clicar aqui agora em subtração de A menos B qual que é o meu objeto A? é o meu objeto que está selecionado B é o Plane então vamos clicar aqui em Pick Operants e vamos clicar sobre o Plane veja que mais uma vez recortou o nosso objeto porém, vou converter esse objeto como edit poly vou selecionar aqui a parte de cima e vejam que ele seleciona por inteiro o meu objeto vamos tentar agora os outros recursos então vou criar aqui mais uma cópia pressionando o botão Shift vamos voltar a esse objeto aqui vamos lá no nosso painel Compound Objects e temos aqui o ProBoolean ProBoolean, ele vai praticamente fazer aqui as mesmas operações com alguns recursos a mais então vou dar um Start Peaking no modo subtração Start Peaking vamos clicar aqui sobre o nosso Plane e vejam que a subtração agora aconteceu de uma forma diferente ele criou aqui uma esfera recortada ao meio porém, só criou a parte de baixo a parte de cima dessa esfera ele eliminou a parte de baixo por que ele eliminou a parte de baixo? porque a malha do meu Plane está voltada para cima então ele entende somente o que está na frente da malha vou retornar aqui o nosso objeto mais uma vez simplificando o que é malha, Daniel? se eu converter esse objeto como edit poly selecionar esse polígono veja que ele ficou um vermelho bem tenso se eu olhar na parte de baixo está um vermelho escuro eu posso dar um Flip na malha então temos o botão aqui Flip agora ele está virado para baixo e a parte escura está virada para cima significa que o normal dessa malha agora está para baixo se eu executar a mesma operação que eu fiz anteriormente vamos lá em Compound Objects ProBoolean e vou fazer uma subtração vejam que agora vai acontecer ao inverso por que? justamente porque a malha estava flipada para baixo até aí eu acho que vocês devem ter entendido bem vou dar um Ctrl Z aqui vamos passar para o próximo objeto agora nós temos agora a opção a terceira opção dentro do painel Compound Objects que é o Procteter que é o recorte profissional então dentro desse recorte nós temos aqui algumas opções que às vezes podem confundir o que acontece aqui? vamos detalhar primeiro eu tenho esse botão aqui PickCutterObjects serão os objetos que vão recortar as minhas tesouras certo? temos o segundo botão PickStockObjects que serão os objetos que serão recortados ou o objeto que será recortado aqui nós temos algumas opções que vão transformar o nosso objeto Auto Extract Mesh vai criar novos Mesh Explode by Elements vai explodir vai criar vários objetos separados não em um só objeto mas vários separados e aqui outras opções também que são muito importantes justamente pela questão da malha flipada então vamos ver aqui no funcionamento como vai ocorrer o meu primeiro objeto é a esfera então significa que eu quero o meu objeto de corte agora vai ser All Plane vou clicar aqui em PickStock e ele vai acontecer de forma invertida por que ele vai acontecer de forma invertida? porque o meu objeto de recorte será o Plane então PickCutterObjects eu deveria ter selecionado o Plane primeiro então vou dar um Ctrl Z vamos sair aqui da seleção selecionei o Plane agora sim Procure vamos clicar aqui em PickStockObjects e vou clicar sobre a esfera mas vejam que a esfera fez o mesmo procedimento que nós fizemos lá no ProBuller por que isso aconteceu? porque a face do nosso Plane estava virada para cima então vou dar um Ctrl Z agora vou falar o seguinte computa para mim a face da frente do meu Plane que é essa face e também a parte de trás o Inside Cutter a parte de trás do recorte então agora eu posso fazer esse mesmo processo vamos lá em ProCutter selecionamos os dois menus vamos clicar em PickStockObjects e vamos recortar a nossa esfera então agora sim veja que a esfera foi recortada porém ainda tem um detalhe se eu converter essa esfera Convert to Editable Poly e tentar separar essa esfera ela vai separar agora sim separou em dois objetos perfeitos nós temos aqui uma separação ideal agora cabe o nosso caso que eu acabei de falar que é um objeto objeto que possui uma parte interna uma parte oca no exemplo do bambu então vou dar um Ctrl Z aqui vamos retornar o nosso objeto padrão essa esfera como vocês podem ver eu vou aplicar o modificador Shell a ela o modificador Shell está dentro do painel Modify List então aplicamos o Shell e agora ela possui uma segunda malha então nós temos aqui uma esfera que possui a malha externa e a malha interna como se fosse uma casca de ovo para provar isso nós temos aqui também o modificador Slice vamos pegar aqui o modificador Slice Slice Plane vou recortar aqui parte do nosso objeto e vejam aí que ele agora possui duas camadas temos um objeto com a camada interna e a camada externa certo? então agora que nós temos esse objeto com camada interna e camada externa vamos fazer o mesmo recorte que fizemos anteriormente então vou pegar a minha ferramenta Procreate vamos selecionar aqui vou começar na verdade com a seleção da minha tesoura que é o meu objeto de recorte e vou fazer aquele mesmo processo vou marcar aqui as duas opções Stock Outside e Inside para recortar dos dois lados e eu vou clicar aqui em Pick Stock Objects vou clicar sobre a nossa esfera vejam que a esfera foi recortada só que o que acontece vamos sair aqui do nosso recorte vou puxar aqui vejam que ela juntou o nosso objeto se transformou em um único objeto vou converter como Edit Poly e vou tentar puxar aqui as partes do meu objeto então puxei uma parte vejam que ela saiu perfeitamente porém ocorreu um erro aqui meu objeto interno ele continua normal ele não tem aquela face interna não foi preservada na verdade então nós não temos aquela face interna do nosso objeto então meio que virou uma bagunça aqui na nossa cena então nós já aprendemos que o Procruiter ele corta objetos sólidos ele pega uma esfera e cria duas hemisferas dessa mesma esfera porém são hemisferas retas agora eu quero dividir uma esfera porém ela tem uma cavidade interna ela é oca por dentro então vou dar um Ctrl Z aqui para retornar ao nosso objeto vejam que ele ainda possui a parte interna o que eu vou fazer nesse caso nós vamos retornar a nossa ferramenta anterior que é a ferramenta Boolean porém a ferramenta Boolean ela só vai funcionar para fazer esse resultado se o meu objeto ele for um objeto sólido o que é um objeto sólido? vamos bem devagar um objeto sólido é um objeto que não possui cavidades é um objeto inteiro o que é um objeto inteiro Daniel? vamos lá o objeto inteiro que eu tenho aqui como exemplo é um box por que ele é um objeto sólido? porque ele não possui buraco agora se esse box tivesse esse buraco aqui ele já não é mais um objeto sólido por que? porque eu consigo ver na parte interna dele se ele for um objeto totalmente fechado ele é um sólido para quem trabalha com AutoCAD vai entender perfeitamente o que eu estou falando então vamos lá eu tenho que transformar esse Plane em um sólido porque ele por enquanto ele é um objeto que tem uma face porém a outra é aquela face escura que nós conhecemos o que nós vamos fazer? vamos aplicar o mesmo modificador que aplicamos a esfera então o modificador Shell vamos aplicar o modificador Shell aqui ao nosso Plane e vejam que agora ele é um objeto sólido porém ele está muito grosso eu quero afinar mais esse objeto como se ele fosse uma lâmina uma navalha então vou deixar ele aqui bem fino vamos reduzir o valor aqui para 0,001 então deixei aqui o valor mínimo possível quase que imperceptível vamos reduzir ainda mais aqui esse valor ok agora sim temos um objeto sólido para poder fazer o recorte dessa esfera vou converter esse objeto como editable poly só para fixar aqui um modificador vamos lá no nosso painel Compound Compound Objects e eu vou acessar o Boolean Boolean nós vamos acessar aqui a operação de A-B então vou voltar aqui vou sair do booleano selecionamos a nossa esfera vamos clicar em Boolean agora sim A-B qual que é o meu objeto A? o meu objeto A é a esfera o meu objeto B é o Plane então vamos clicar aqui em Pick Open End B e aqui vamos clicar sobre o nosso Plane e ele vai recortar a esfera ah Daniel mas não tem nada de diferente agora na cena na verdade tem se você converter agora a esfera como editável vamos converter aqui como objeto editável e eu vou selecionar através do meu elemento então vejam que ao clicar na parte superior da esfera ela agora está separada agora eu posso puxar essa parte superior que o meu objeto ele manteve a cavidade interna então essa é a principal diferença entre os recortes do nosso objeto nós percebemos que a ferramenta Procureter Procureter a ferramenta que recorta os objetos cria o recorte porém o objeto fica liso já nesse segundo método através do Boolean ela cria essa cavidade interna ela mantém na verdade essa cavidade interna do nosso objeto então fica fácil de entender através desse recurso certo? agora vamos passar lá para a nossa cena do bambu para poder entender um pouco mais ah outro detalhe eu havia falado para vocês lá no início que eu ia falar um pouquinho sobre fragmentação aproveitando a nossa aula eu vou arrastar aqui vou criar uma cópia desse objeto nesse plane eu vou dividir ele aqui algumas vezes então vamos criar aqui alguns connects tanto na horizontal quanto na vertical vamos criar aqui algumas conexões certo? esse mesmo objeto vou aplicar um modificador a ele então vou aplicar o modificador noise modificador noise vou aplicar aqui no eixo Z um valor como fractal ok e vejo que o nosso plane ele sofreu essa deformação agora eu vou girar esse plane algumas vezes copiando pressionando o botão shift então vamos girar aqui algumas vezes ok aqui está bom e agora nós podemos ir lá no nosso painel create dentro do painel compound objects eu vou clicar aqui em procreter que é a nossa opção de recorte e agora eu vou falar o seguinte quais são os meus objetos de recorte quais são as minhas tesouras então vou clicar aqui em pick cutter objects e vamos selecionar aqui os planes então vou clicando aqui sobre todos os planes ok agora eu tenho que clicar sobre o meu objeto de recorte só que antes eu vou habilitar auto extract mesh e explode by elements então habilitei essas duas opções e também vou habilitar aqui stock inside cutter por que isso tá porque os nossos planes eles possuem uma face verdadeira vamos dizer assim e uma face interna uma face de dentro do nosso objeto uma face invertida então quero que ele valide as duas faces do meu cortador então com isso eu posso clicar aqui em pick stock objects vou clicar sobre a esfera e vamos ver o que vai acontecer ao clicar sobre a minha esfera vejam que ela já tomou aqui uma coloração diferente e nós temos aqui no painel lateral vários planes que foram criados então vamos ver aqui em volta vejam que a esfera ela foi totalmente recortada vamos deletar aqui agora as nossas tesouras ou eu posso simplesmente arrastar aqui para o lado e o nosso objeto ele foi fragmentado então aqui agora eu tenho fragmentos dessa esfera que foram criados através dos nossos planes nós recortamos a nossa esfera e criamos fragmentos perfeitos então já entendemos essa parte tanto de recorte quanto fragmento são duas coisas que são bem parecidas mas usam técnicas diferentes como vocês puderam ver agora nós vamos saltar lá para o nosso modelo que nós já temos pronto que é a espada e o bambu abrimos aqui a nossa cena da espada e o bambu eu vou utilizar somente um bambu para poder ficar mais fácil de entender certo e vamos criar aqui o nosso primeiro exemplo então vamos em standard primitivos vou criar a minha tesoura o meu objeto de recorte que será esse plane vou posicionar esse plane sobre o local do recorte então vou posicionar mais ou menos aqui vou fazer um recorte nesse bambu nessa direção acredito que aqui esteja bom e agora vamos fazer o nosso recorte antes de prosseguir com o recorte eu vou criar uma cópia desse plane então vou dar um ctrl v e vou falar aqui que é uma cópia plane extra vocês vão entender porque que eu estou deixando essa cópia aqui então vamos dar aqui um hide na cópia e eu vou manter somente esse plane aqui na cena agora que nós já temos aqui o plane e o bambu vamos selecionar aqui o nosso bambu aliás vamos voltar no plane e vamos aplicar o shell modificador então vamos lá no nosso modificador shell modifier vejo que ele criou aqui o nosso primeiro box agora eu vou reduzir o tamanho vou colocar uma espessura mínima nesse box para que ele possa fazer o recorte porém sem perder aí a deformação ok vamos deixar nesse valor aqui mínimo possível agora sim posso converter como edit poly vamos selecionar o nosso objeto bambu vamos lá no painel compound objects e eu vou recortar através da ferramenta boolean então selecionamos aqui boolean vamos lá na opção pick operand b eu tenho aqui a operação como subtração de a menos b e posso simplesmente agora fazer a operação então clicamos aqui e criamos a nossa operação por fim vou converter esse objeto como edit poly vou selecionar a parte de cima desse objeto toda ela selecionamos a parte de cima que já é o nosso recorte e vamos dar um detect vamos selecionar aqui parte superior bambu podemos colocar na verdade qualquer nome isso não influencia e temos agora as duas partes separadas temos a parte superior e a parte inferior do bambu já recortadas aqui na nossa cena agora para a gente poder finalizar eu vou fazer a animação da espada recortando o bambu e aí que vem o detalhe vou tirar essa animação que existe aqui na espada e vamos ver agora porque que servia aquele plane que eu deixei então vamos dar aqui um hide all para exibir todos os objetos que estavam ocultos na cena e eu vou fazer o seguinte a minha espada ela possui já o giro dela como vocês podem ver aqui nós temos esse corte na horizontal só que eu quero pôr a espada perfeitamente alinhada a esse plane para ela fazer esse corte então vamos ativar a nossa ferramenta de alinhamento que é a ferramenta align e vou alinhar essa espada no plane então alinhamos vou manter aqui a orientação da nossa espada então x, y e z pivô com pivô clicamos em ok por fim para a gente poder posicionar a espada vamos selecionar aqui o nosso movimentador o nosso modicador move como local e eu vou arrastar aqui para cima vejam que a espada agora está mais acima aqui do nosso recorte mais uma vez vou arrastar aqui para o lado vamos posicionar aqui para o lado vou habilitar agora a rotação também como local e vamos rotacionar nesse eixo amarelinho aqui pode ser qualquer eixo x, y ou z mas no meu caso aqui é o eixo amarelo vejam como o recorte ele passa perfeitamente no nosso bambu por que ele faz isso perfeitamente porque nós temos o alinhamento da espada com o plane que recortou o bambu então agora nós temos um alinhamento perfeito vou deixar a espada mais ou menos aqui ainda como local ok e agora por fim vamos fazer aqui o nosso bambu deslizar perfeitamente sobre o recorte então eu vou converter esse plane como edit e eu vou dar um itet desse plane no bambu pra que isso porque o nosso bambu ele possui o local dele veja que o local está aqui que é o movimentador do gizmo está bem abaixo só que a posição desse movimentador ela não me ajuda a criar aquele deslizamento do bambu então o que eu vou fazer vou pegar o meu plane que já está deslizando aqui perfeitamente sobre o recorte vou dar um itet e vou juntá-lo aqui ao nosso bambu a parte de cima do bambu por fim excluímos o nosso plane e o bambu agora está perfeitamente alinhado vejam que ele corre aqui de acordo com o recorte vamos ver bem de perto aqui ele vai correr certinho aqui com o recorte ok temos aqui o bambu já recortado agora vamos fazer a animação da espada então pra gente poder animar a espada primeiramente habilitamos o auto aqui vou criar uma chave no primeiro frame e lá no frame 15 vou girar a minha espada ainda com o local habilitado vamos girar a espada aqui bem no recorte vai parar aqui mais ou menos e vou criar um segundo frame então temos aqui o nosso recorte da espada certo vejam que a espada ela meio que descontrola aqui na hora de recortar ela passa bem longe de onde deveria pra gente poder corrigir isso nós temos que simplesmente criar um um dummy aqui um objeto de helper então pra isso eu vou clicar aqui no meu painel create helpers dummy vamos criar aqui uma dummy e eu vou alinhar essa dummy aqui ao nosso objeto com a ferramenta align alinhamos e o último passo é linkar a nossa espada ao nosso dummy pronto nós já temos aqui agora o recorte passando sobre o nosso objeto vejam que ele girou a espada agora de uma forma diferente tá vou cancelar essa animação vou fazê-la aqui novamente fazer aqui até o 15 vamos girar vamos ver agora como tá ficando agora sim com a dummy lá no início ela corta perfeitamente ok por fim pra gente poder finalizar aqui a nossa animação vamos fazer o bambu correndo agora então uma vez que a espada cortou o bambu lá no frame 30 vou criar o nosso primeiro frame e lá no frame 90 vou deslizar aqui o bambu sobre o recorte então deslizou o bambu até aqui nesse ponto né pra deslizar bem lentamente chegar aqui nesse ponto ele vai começar a cair mais rápido então vamos fazer aqui uma espécie de uma queda do bambu aqui ele vai ter uma queda mais rápida ok por fim vamos fazer agora a nossa animação então vamos dar aqui um play a nossa animação e vejam que a animação agora vai acontecer a espada corta o bambu de repente ele começa a dar um deslizamento e corta e faz o efeito de corte desse desse objeto tá bem pessoal mais uma vez espero que tenha ficado bem explicado eu sei que é um tutorial que eu tenho que falar um pouco rápido devido a quantidade de informação mas isso é natural porque nós supomos aí que quem está acompanhando esse tipo de tutorial são pessoas que já tem um conhecimento mínimo em 3D Max se você ainda não tem conhecimento em 3D Max nós temos vários tutoriais de nível iniciante basta acessar o nosso site e ir lá na aba nos menus do nosso site e selecionar a base de tutoriais iniciantes para você poder aprender a utilizar essa ferramenta aí dessa forma e depois acompanhar tutoriais que são um pouco mais avançados tutoriais que requer um pouco mais de conhecimento no 3D Max não se esqueça de deixar o seu like inscreva-se no nosso canal e aguardo você no próximo tutorial aqui do site GFX Total e até o próximo tutorial